Acha que eu podia ter ganho? Ganhar ou perder não importa, children. Não é disso que eu tô falando. Não precisa lutar mais. Já aprovou tudo o que precisava. O quê? Que eu sei levar uma surra e depois desistir? Isso não é justo. Não é o verdadeiro Kung Fu. O senhor disse que se a vida te derruba, você pode escolher se levantar ou não. Eu quero me levantar. E por que não me ajuda? Qual o problema? Eu não posso te ajudar, amor. Você não tá nem aí. Só vive falando de como tá feliz e como o sorvete é gostoso. Eu não tô feliz. Eu odeio esse lugar. Eu quero ir pra casa. Por que quer tanto voltar lá? Porque eu ainda tenho medo. Aconteça o que acontecer. Essa noite, quando acabar, eu não quero mais ter medo. E por que quero ir para depois de então, todos os jogadores de part сер, não me enrolar. Eu quero ir pra fora de volta. Eu vou fazer um golfe. Muito obrigado a agradecer a nossa entrevista. Aالse no top seguidor. A par equipe de partilha. 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 O que é isso? Como que for, está em tudo o que fazemos. O que é isso? O que é isso? O que é isso?